Arraia de Joviania 2022! Você é o nosso convidado especial de Joviania e região. Teremos praças de alimentações do dia 22 ao dia 26. Trações e shows todos os dias. Apresentação de dança das quadrilhas das escolas municipais. Início às 21 horas no local Parque de Exposições. 22 do 6, Dai e Lara! Dia 23, eles, Cleiton e Camargo! Água Pós, o melhor do funk, com o MC WHS! Dia 24, Lourenço e Lourival e Giovanna Ferraz! Dia 25, Nando Moreno! Dia 26, às 16 horas, tem ele, Eduardo Melo! Dia 26, às 16 horas, tem ele, Eduardo Melo! Dia 26, às 16 horas, tem ele, Eduardo Melo! Som Automotivo! Entrada, um quilo de alimento não perecível. Realização, Prefeitura Municipal, apoio, Sindicato Rural e Câmara Municipal de Joviania. Cobertura, ativa FM 87,9 em Leão TV!